O próximo do Espeta da Armadura, o Kain de Gêmeos, ele está tendo uma adesão bem satisfatória aqui no servidor chinês e o que eu vi, eu gostei e gostaria de compartilhar com vocês o que eu consegui encontrar de gameplays do Kain Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do NEM de Sangseya Awakening, então já começando aí a gameplay do nosso Kain Lembrando que o CR do Kain, em resumo, ele vai poder reviver 3 personagens na rodada 3 até a rodada 5, ele vai aumentar 20% do seu PV máximo e do seu ataque cósmico também sendo que ele vai aumentar uma única vez 400 pontos de velocidade na rodada 3 se tornando um personagem muito mais rápido também, beleza? Então ele também tem uma mecânica que caso a total de speed do inimigo seja maior do que a total de speed da sua equipe ele tem mais chance de reviver um aliado, beleza? Então caso você tenha menos unidades do que o inimigo, o inimigo tem muito mais chance de ter mais speed que você Então o Kain, o problema dele de ficar assim, não reviver aliados muito rápido é um problema que parcialmente foi resolvido é só você, no geral, não colocar muitos personagens rápidos que aí você vai ter um speed legal Então aqui ele colocou o Aldebaran, Divino, Humano e Goat, que são personagens que não são rápidos colocou a Sasha, a Athena e o Kano, que são personagens muito rápidos e o Kain, que já é um personagem naturalmente lento então facilita bastante o Kain reviver a sua equipe isso aí é muito legal e esse lance de reviver um a mais deixa o Kain muito, muito chato mesmo que ao contrário de outros revives, como o Ogseus, que revive apenas um a nossa amiga Marechal e ela tem que gastar 2 de energia é uma personagem frágil, que não é o caso do Kain que é uma personagem bem resistente na rodada 1 e na rodada 2, já que ele tem redução de dano passivamente e na rodada 3, a 4 e 5 ele vai aumentando seu PV máximo também caso você tenha curandeiros na equipe melhorou muito a sua eficácia é referente a as suas skill 2, skill 1 não está sendo muito aproveitada nas equipes que eu vou apresentar aqui para vocês tá certo a galera está usando ele literalmente como revive então o inimigo quer eliminar alguém o Kain vai dar um sétimo, oitavo e nono membro na sua equipe isso é muito roubado literalmente falando temos algumas partidas de partida aqui também para ficar redundante então ele já tenta tirar a Serafina você vê que a speed do inimigo está muito rápida porque o Kain mesmo ativando os 400 de speed ele ainda é o segundo personagem mais lento ele ficou na frente apenas do Aldebaran divino vocês podem ver ali na ordem de fila lá embaixo tá certo ali a parte da fazenda que ela veio eliminando os inimigos com reflexão de dano muito roubada e ela também lá ela puxa os ataques do Kain também isso é muito roubado puxar ataque do Kain que para quem não sabe ela não puxa ataque ela puxa alvos selecionados então até o Hypnus ela puxa para ela para vocês terem ideia a parte dela é uma personagem legal e deve sair no céu da manhã vamos ver né eu sei que muitos jogadores não estão hypados mas ela não é uma unidade ruim não tá uma unidade bem legal então ali vai esconder alguém não sei quem que ele escondeu ali ah foi o time de baixo né eles estão escondendo muito o Kain agora já usou a explosão galáctica que ele também pode usar toda a rodada agora ele não pode usar duas vezes na mesma rodada mas ele pode usar toda a rodada a explosão galáctica fazendo com que cara na rodada 3 em diante o Kain ele além de ser o revive ele ainda vai ser o controle mais eficiente isso é muito bom do Kain ele vai eliminar ali deixa eu ver quem o Xion o Xion não vai ativar o revive do Xion vai ativar o revive do do Kain cara tá muito legal o Kain vai eliminar ali a Pandora usou a cura ó congelou o Kain o legal do Kain também que ele cura passivamente né ao contrário da Marechal Pandora que tem que esperar se ela for controlada você não vai conseguir curar ó lá reviveu ali o Xion já aplicou o cara né mandou brasa e o Kain aqui vamos ver os resultados dele foi dois controles não sei onde que a lista de controle aqui e o dano dele é pífio né mesmo que realmente o dano do ataque cósmico dele ainda é pífio é referente a umas 15 gameplays que eu consegui encontrar aqui pra quem não sabe nem todos tem replay né vocês podem ver aqui eu consegui encontrar quatro gameplays do Kain então foi uma adesão satisfatória não foi tão ruim assim né referente ao Kain eu acredito que ele deve estar entre os top 50 por exemplo não vem nem exclamação de Atena pra vocês terem ideia né o Kain já tá na frente da exclamação de Atena então tá muito legal aí a gameplay do Kain então vamos enfrentar aqui um Afrodite divino então um time mais lento aqui de baixo né porque ele já tem um Debaran tem um Manigold tem um Shun tem um Afrodite somente o Kain e a Atena de rápido então é um time mais perigoso mas o time de cima também usou uma build mega lenta né temos o Kamos que é tipo a meta é ser lento temos o Kain que é lento também temos o Afrodite divino que a galera gosta de utilizar lento e o melhor combinho né parceiro o Shun M e também aqui ele já deixou o Kain na time dele de Afrodite o Neym mas o Kain não é muito tanque ele não conseguiria tankar os danos de todo mundo menos Aldebaran né porque se o Aldebaran arranca a alma do Kain a alma do Kain não tem redução de dano então ele se previniu porque dependente de quem que o Aldebaran devia arrancar essa alma ele poderia reviver igual ali ele usou no Shun né do inimigo até hoje bugado ali Afrodite usou muitos ataques mas não reviveu o Shun por causa que o time do inimigo é um time bem lento também né não dá pra gente ver as speed aqui mas é um time bem lento então ele vai atacar ali vai reviver dois olha só que coisa roubada reviver dois gente na mesma rodada isso é muito quebrado então ele deu o ataque ali dele básico ele tá invisível né muito AP ele ficar invisível também ficar um dos combos assim que garante que você vai jogar com todo mundo né deixar o Kain invisível só que aqui mesmo que o Afrodite eliminasse alguém o lance da speed fica um pouquinho mais complicado ele tá com cinco personagens ali em cima se o Afrodite eliminasse alguém ele não iria reviver porque a sombra do speed de baixo seria inferior então ali ele já gastou algumas energias ainda ali o Afrodite aí tem o Kamos no skin ali só devolveu ali né o Kamos e pronto finish então o Kain aqui brilhou e muito muito com essa invisibilidade quem tem time desde o Afrodite no nível cinco né pra dar duas rodadas né dele invisível vai ficar muito muito chato isso daí de enfrentar um Kain de gêmeos vamos lá vamos pro 43 aqui essas duas aqui já vão ser derrotas mas mesmo assim mostra o Kain pra que veio também e a gente consegue ver mais algumas partidas algumas flopagens dele então o time de cima tá muito mais rápido tem Atena tem Sasha tem Kano que são três personagens com speed altíssimo aí do game favorecendo com a build de Kain consiga tankar mais ainda mais que veio com o Shun MM né ele só tem um Kano de rápido ali embaixo então tá vendo que antigamente a possibilidade do Kain reviver um Kano era quase nula agora não se o inimigo tem um tanto de top speed igual tá ali ele poderá reviver o Kano dele caso o Kano seja a primeira unidade a falecer na luta isso é muito bom do Kain o problema é que o Kano é um personagem que já é difícil de ser eliminado né pela sua invisibilidade e tal mas vai que o inimigo tira da invisibilidade ou você utiliza o Kano pra gerar energia então isso aí deixa o Kano mais vulnerável então ó eliminou ali um personagem super rápido o Afrodite que é o personagem mais lento do inimigo vai reviver aqui quem foi? o Shun só que aí ainda vai reviver ali ó outro aliado só que o time do inimigo de cima o Afrodite tá eliminando todo mundo já gastou os 3 revive isso na roda da 1 tá loucura quem viu o combo do Yoga Dourado e da Sasha com o Afrodite divino tá sabendo o que que tá acontecendo porque o Afrodite tá eliminando todo mundo na roda da 1 a gente está na roda da 1 galera o Kain já gastou 3 revive é isso mesmo né só que aí o cara de alguma misplay ali de ter atacado o Afrodite o Afrodite começou a dar muita assistência né e o Afrodite com a Sasha é muito roubado mas vocês podem ver que o Kain conseguiu tancar muito conseguiu dar uma sobrevida absurda para a equipe de baixo cara ele reviveu 3 unidades em uma única rodada isso é muito quebrado não conseguiu vencer porque o Afrodite do inimigo realmente causou muito dano eu não reparei qual foi a misplay que ele deu para o Afrodite dar tanto 500 ataques mas foi isso né do Kain realmente foi um dos que mais brilhou aqui na build de baixo vamos para a última replay para eu passar aí as minhas considerações finais do que eu achei do Kain para vocês a última replay é a número 47 né eu espero que vocês estejam gostando do Kain porque cara eu gostei muito e minhas considerações finais vai ser para falar bem do Kain também então vamos lá começando aí a nossa última luta tá ele perdeu ele perdeu mas vamos ver aqui o que ele fez nem lembro mais o que aconteceu nessa replay vamos lá ah sim aqui vai mostrar é por causa do Shura lembrei o Shura né é o Shura então isso aí complica bastante aí o Shura que deu uma cadinha no meta vocês estão ligados mas ele aparece mesmo que ele tenha uma queda aí no meta mas ele ainda aparece no PVP e ele vai ser uma unidade quando aparecer o Kain vai incomodar ah nem mas o Kain revive mesmo que anula revive que é o caso do Clamação de Atena e e do Shura de Vento sim mas o tanto de ataque em área que o Shura em algum determinado momento vai conseguir estão ligados vai ter uma hora que o Shura consegue eliminar 6 unidades então não adianta o Kain vai junto mesmo ficando invisível que é o que vocês vão ver aí nessa luta e detalhe também é que o Shura tá com Aiolos então o dano do Shura é melhor do que se fosse o do Shun né então ele conseguiu ali causar bastante estragos com o Afrodite deu um ataquezinho básico ali esses ataques em área ele deu um misplay não é que deu um misplay que o cara tá com a Sasha o time do inimigo tá bem foda mesmo mas caso tem atacantes em área o Kain ele vai colocar o globinho lá da outra dimensão no inimigo ataque esse inimigo você vai tirar a mação dele é um Shura por exemplo tá com o globinho lá o Afrodite também então o Kain poderia ter atacado pra tentar sugar o inimigo na próxima rodada vai lá vai reviver 2 o Kain então e olha que o Shura não sei se ele já tava ativando ali seus efeitos passivos né de de dar aquele anulação de revive mas ele revive mesmo com anulação de revive então aí ó a partida voltou aí no campo o cara não consegue eliminar a Sasha não consegue a Sasha tá imortal literalmente a Sasha tá um demônio aí lá vem o Afrodite rebentando gastou ali o revive não reviveu quer dizer porque eu acho que ele não pode reviver o mesmo aliado ele só pode reviver uma única vez ele aumentou o speed dele ele ficou um pouquinho mais rápido tá atrás da serafina mas aí o Shura é o Shura já nos seus milionésimos ataques então não dá pra tancar um Shura né é muito difícil se você não dá um fim no Shura o mais rápido possível então beleza o Ney o que você achou do do Kayin referente aos outros CRs que já foram lançados esse ano nós vamos anular o Tanato porque o Tanato não é parâmetro mas acredito que tá o DevTool chegou e trouxe aí umas comp novas uma estratégia nova mas é pontual o Shura chegou mas tem toda aquela limitação de ter que Bonitanato de ter que usar Dooku Divino Shura e Afrodite Divino pra ser mais efetivo ah o Kayin também tem a limitação de usar uma build de preferência não muito speed mas você vai ter alguma comp que não é focada somente em speed né então o Kayin vai oferecer estratégias de comps diferentes de Camus Divino às vezes de algum Afrodite saca então ele vai oferecer esses tipos de estratégia pra você montar sua comp e ele tá sendo muito, muito efetivo mesmo pra aquela galera que não tem dual speed principalmente a CS que fica reclamando igual eu sempre perde na speed ele vai ser muito muito bom quem tem o Shun-MM upado vai se beneficiar demais numa build lenta ou velocidade mediana de equipe que o Kayin agora com uma velocidade mediana total ele vai ser bem legal temos vários personagens aí no metagame que são bem rápidos igual a Atena a Seraphina Artemis que não teve nenhuma replay aqui de Artemis mas Artemis também vai ficar mais fraca com o Kayin você só deixa lá o Kayin invisível todo mundo vai ficar revivendo e normalmente esses times bem mais retrancudos retrancudos não né mas que vai pra cima eles não tem muito suporte de cura e tal de sobrevivência então o inimigo vai eliminando seus aliados o Kayin vai revivendo todo mundo e você vai dando aqueles ataques depois e com o inimigo muito mais vulnerável então tá assim tá muito legal o Kayin temos o Milho Divino né mas o Milho Divino é o mais do mesmo mas realmente Kayin embora ele é o mais do mesmo mas ele tá muito mais efetivo ou ele expandiu a sua estratégia de revive que era o problema dele não é tão mais assim vai ser assim ah eu tô ganhando tô com 6 contra 4 vai ficar mais difícil reviver vai ter essas situações mas pô é 6 contra 4 é quase 7 você vai ganhar também você nem vai depender do revive do Kayin beleza então no geral eu acredito que de todos os CRS lançados esse ano o Kayin seja o mais utilizado tá eu acredito que ele é o que tem menos limitações pra utilizar ele é o que mais abrange aí algumas builds como vocês puderam ver esse cara que tava usando Sasha e Kano também né que são dois personagens bem rápido e ele vai cara ele tá fantástico só que eu posso dizer pra vocês vale muito a pena guardar o recurso pegar na chave misteriosa pra quem curte a vibe do Kayin ele tá sucesso quem não curte a vibe do Kayin agora eu acredito que vai ser motivado a jogar com ele que inclusive eu acredito que ele vai marcar uma boa presença no Jamiel do mês que vem já que ele não entrará no Jamiel deste mês no global porque ele vai ser lançado no final do mês mas eu acredito que ele vai entrar no Jamiel no servidor chinês aí eu trago aquele videozinho com o Kaiser se tiver e o Kayin no Jamiel beleza que deve chegar aí semana que vem porque não esqueçam de 10h à meia-noite tem as missões diárias lá do Jamiel vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo comenta aí galera então o que vocês acharam do Kayin ajuda demais o vídeo e quem sabe seu comentário me inspira a falar alguma coisa do Kayin quando trazer sua review pro global e comentar dele no Jamiel e fui